Isso o quê? O senhor está querendo tratar com eles, tá bom? Mas o que eu estou querendo tratar? Fica à vontade, o senhor pode me dar licença. Eu estou querendo tratar do quê? Eu estou perguntando ao senhor, por que o senhor se recusou, mesmo na presença dos militares, a vender o produto? A Ronda do Consumidor está no bairro Laranjeiras, em Betim, Minas Gerais. Betim fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Vocês bem sabem aí, porque essa cidade já passou pela Ronda várias vezes. E ao meu lado está o Gabriel, Gabriel Patrício, consumidor do Apoio Mineiro. O Apoio Mineiro é um grande supermercado aqui do estado de Minas Gerais. Salvo engano, é varejista e atacadista, né? E esses dois. Perfeito. Então, minha gente, vamos lá. O Gabriel veio ao supermercado para fazer a compra de um produto, que era um inseticida. Nós estamos em uma explosão de casos de dengue, arboviroses no geral, aqui no estado, e ele foi comprar o inseticida. Chegou ao supermercado, isso foi na... tem dois dias, na segunda-feira, dia 29. Vocês vão assistir aí em outra data, provavelmente. Certamente, né? E aí, chegando lá, o que aconteceu, Gabriel? Ó, fui passar a compra no caixa. Aí, na hora que passou, o valor estava diferente, estava R$ 25,00, contando no caixa. Aí, a atendente falou comigo que era para eu poder ir lá, pegar a plaquinha e mostrar para ela, para ela poder resolver, né? Sim, porque quando você viu R$ 25,00, você falou, mas lá... É, lá estava R$ 13,99. R$ 13,99. Entendeu? Aí, eu fui, não peguei a plaquinha, porque da outra vez que eu fui pegar a plaquinha, aconteceu desrasgar e eu passar como mentiroso. Sim. Aí, dessa vez, resolvi tirar a foto, entendeu? Mostrei para ela, chamou lá o subgerente, ele foi agressivo comigo, falou comigo que ele não ia resolver. Eu estava fazendo lá a barraca do mesmo jeito que a mulher de mais cedo fez. Então, o cliente de manhã também teve um problema com o produto anunciado no valor, lá também. Isso, lá também, entendeu? Sim. Aí, eu falei assim, não, aí você está me tirando, me chamando de doido, falando que o produto que é isso, eu quero levar o que estava lá. Aí, pedi para chamar o gerente, eles apareceram meia hora depois que o gerente, mas ele de novo, e a atendente voltou para o caixa. E daí, eles já tinham pegado a minha compra, eles tinham levado para lá e tinham cancelado. Porque, na hora que eu pensei em tirar foto também do caixa, elas cancelaram a compra. É, a compra. Ah, sim. Você comprou outros produtos. Também, outros produtos, entendeu? Aí, o gerente veio, aí falou, teve a mesma fala que o outro cara teve, que o valor era aquele, me passando como doido, e que se eu quisesse, eu ia levar o produto que estava lá. E mentira, não tinha nenhum, vocês vão ver na foto, que não tinha nenhum outro produto do lado, eles colocaram um outro produto lá, mudou o preço. Porque de R$25,00, foi para R$15,00. Entendi. Entendeu? Entendi. Perfeito. Então, depois que o Gabriel falou isso, ele falou assim, não, mas lá está anunciado um valor. E ela falou, vai lá então e traz a placa. Ele fez uma foto, essa foto que vocês estão vendo aí. Houve, de acordo com ele, uma movimentação no supermercado para ir lá e alterar o cenário. E aí, então, querendo que você levasse pelo preço... Um outro produto. Porque tem o de cor vermelha e de cor verde. Eles queriam que eu levasse o de cor verde. Sendo que as mesmas descrições que vocês podem ver aí, está no vermelho e, tipo, não difere. Se fosse para esse preço, a gente tinha que falar assim, produto da cor vermelha, valor R$15,99. E não tinha o produto da cor verde lá nesse espaço da gôndola. Não tinha. Então, gente, o que acontece? O Gabriel acionou a polícia militar e fez contato com a ronda do consumidor também, nesse mesmo dia. E acabou que a equipe estava em outros compromissos, não conseguimos vir no mesmo dia atendê-lo. Mas a polícia militar, depois de... De 40 minutos. Uns 40 minutos, mais ou menos, veio atendê-lo. Fizeram o boletim de ocorrência. Ao todo, ele ficou aí, mais ou menos, quanto tempo? Duas horas. Duas horas no supermercado para resolver o seu problema. E aí você pensa assim, tá, mas o rapaz resolveu o problema, o rapaz levou o produto. O que a ronda do consumidor está fazendo aí? Você conseguiu levar o produto? Não, ele levou o produto, não. Porque ele insistiu para me levar um outro produto que do bolso dele, a mesma palavra que eu estou usando, ele falou comigo. Que do bolso dele, quem não ia tirar, o que não ia ficar no prejuízo. Que se eu quisesse, que eu levasse o outro produto. Falei que eu não ia levar. Então, o Gabriel não pôde ter o seu direito resguardado, conforme o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Nem a presença dos militares foi suficiente para fazer com que o gerente tivesse o papel de acatar a lei. Se a empresa errou, anunciou um produto por um preço menor do que queria anunciar, não é problema do consumidor. E aí, interessante, o Gabriel estava conversando comigo antes da gravação, que depois que ele fez os stories, vários outros consumidores aqui da região procuraram ele para falar que já passaram por coisas semelhantes, né? Vários, vários. Falando por carne, falando por suco, entre outras coisas que já aconteceu. Tanto que o próprio policial que veio falou comigo assim, mas de novo, de novo isso aqui, ele mesmo disse. Perfeito. Então, olha só, olha só, parece-me que é uma situação costumeira do supermercado. E eu não quero acreditar que isso seja uma estratégia do supermercado para fazer o quê? Anunciar um produto mais barato para atrair o consumidor e chegando no caixa o produto é outro valor e o consumidor às vezes nem percebe. Nem percebe. Porque se você não estiver atento ali no caixa, você não percebe. Vamos ao supermercado Apoio Mineiro ouvir deles o que eles têm a dizer sobre este caso. Vou procurar lá o senhor gerente, que está aqui no boletim de ocorrência. Foi o senhor gerente Leandro e a testemunha subgerente Alessandro. Ouvir deles o que eles têm a dizer. Lembrando que este caso vai parar em juízo, porque o consumidor não teve o seu direito respeitado, não conseguiu fazer a compra, teve um prejuízo por causa disso, ou seja, ele precisava de um repelente, por causa dos surtos aqui de arboviroses. Ele não teve o seu direito respeitado, então isso é passível de indenização. Nós vamos à justiça com esse consumidor para requerer em juízo uma indenização por parte do supermercado, porque isso não pode acontecer. Se o supermercado, depois desse problema todo, tivesse pelo menos vendido o produto dele, reconhecido o erro, talvez a justiça ainda reconhecesse que se resolveu a situação naquele primeiro momento. Mas não, ele não conseguiu ter o seu direito resguardado. Vamos ao supermercado hoje e conversar com o Apoio Mineiro, né? Olha só, um supermercado desse tamanho vai suportar um processo judicial por uma incompetência do corpo de funcionários. E eu espero que não seja nem uma má fé. Então acompanhe mais este caso para a Ronda do Consumidor. Estamos chegando ao Apoio Mineiro e eu quero já chamar a atenção de todos vocês da audiência. Olha o tamanho do empreendimento que está tendo esse tipo de prática, né? Uma situação simples de resolver, está anunciado por um valor, é esse valor que o consumidor tem que pagar. Está virando então uma reportagem para a Ronda do Consumidor, porque mesmo com a presença da polícia militar aqui, o consumidor não pôde levar o produto. Por quê? Porque o gerente se recusou ainda assim a respeitar o seu direito. Vamos lá então, Gabriel. Vamos ver quem pode nos atender aqui. Apoio Mineiro do bairro Laranjeiras. Deixa eu ver quem vai conversar comigo. Fica na Avenida Juiz Marco Tulli Isaac, número 10.293, bairro Laranjeiras, Betim. Vamos ver aqui quem pode conversar comigo. Parece que tem um balcão de atendimento. Faz favor aqui, Gabriel. Vamos ver aqui no balcão de atendimento. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Como é seu nome? Alessandra, eu sou o Ben Mendes, da Ronda do Consumidor. Tenho um problema de prestação de serviço? O gerente está para conversar comigo? Ou algum outro representante? É o senhor Leandro, não é isso? Isso, por favor. Obrigado. Está ok. Onde que estava o produto? Lá. Lá para frente. Uma, duas, três, na terceira. Na terceira. É, terceiro corredor ali. Então, gente, vocês que pulam a primeira parte do vídeo, que é aquela parte essencial que explicamos o caso, vou dar uma colher de chá para vocês ainda. Deixa eu explicar de novo. O Gabriel esteve aqui para comprar, fazer compras. E aí, dentro dos produtos que ele queria levar, tinha um inseticida da marca Raid, ou Raid, como vocês quiserem falar. E estava anunciado por um valor. Quando ele chegou ao caixa, ele foi informado que era um valor muito acima do que estava anunciado. Ele falou assim, não. A moça falou, então volta lá e confere. Ele voltou, fez uma foto, que é essa foto que está aí, apresentou no caixa. Mandaram chamar o gerente. O gerente veio, houve uma movimentação no supermercado para alterar a cena, para parecer que o consumidor não tinha o seu direito. E aí, não quiseram vender o produto pelo preço anunciado. Sendo assim, ele chamou a polícia militar, fez os histórios no momento, marcou a ronda do consumidor. E a polícia militar veio. E ainda na presença da polícia militar de Minas Gerais, um sargento e um soldado. Deixa eu ver aqui. O soldado, soldado de primeira classe Bruno Rodrigues e o terceiro sargento Carlos Eduardo Leal Gomes. Ainda na presença desses militares, o supermercado, na pessoa do gerente, falou, não vamos vender. Se quiser, vai levar outro produto. E gerou esse problema ao consumidor. Então, nós estamos aqui hoje para ouvir do supermercado o porquê dessa resistência ao cumprimento legal e informar que eles serão processados. Porque já tem dois, três dias que isso aconteceu, o consumidor já teve esse prejuízo, já não conseguiu comprar o produto. Então, agora está aqui em busca do seu direito de levar o caso ao Poder Judiciário para uma apreciação. Para que o Poder Judiciário condene, inclusive, o supermercado, até mesmo para que isso vire uma lição, para eles não fazerem mais isso. Porque você falou que vários outros consumidores, depois que fez a história, entraram em contato da região, falando que passa por essa situação aqui no supermercado. Não foi nem só uma vez não, foi várias vezes. Várias vezes. Então, está parecendo que é uma atitude corriqueira do supermercado. Ou seja, anunciar um produto por um valor atrai o consumidor. Então, o consumidor leva, na hora que chega misturado aquele monte de outra compra, o consumidor paga um valor muito acima daquele produto, sem saber que está pagando a mais. Isso é prática abusiva, isso pode ser, inclusive, afirmação falsa ou enganosa, artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Pois não? Está ok, obrigado. E isso não pode acontecer, né, gente? Isso não pode acontecer. Então, vamos ouvir do seu gerente o que ele tem a dizer sobre esse caso e o Poder Judiciário vai apreciar essa demanda, buscando, inclusive, uma indenização para o consumidor. Se todos os consumidores fizerem isso, as coisas mudam. Mudam. O problema é que as pessoas deixam para lá, né? Deixam para lá e outra coisa. E passam como mentiroso, né? Porque da primeira vez que aconteceu com o chocolate, a moça rasgou na minha frente, tem testemunho que pode confirmar que estava junto comigo, entendeu? Rasgou na minha frente e falou que não era aquilo. Pois é. Que o valor que eu estava enganado, que o valor não era esse, entendeu? E, gente, essa informação é muito importante. Vários outros consumidores da região, ao saberem dos stories que o Gabriel fez nessas redes sociais, entraram em contato com ele falando que eu passei pela mesma situação aí nesse supermercado. Então, não parece um caso isolado, não parece uma confusão momentânea. Parece outra coisa, né? Mas o problema é que muita gente, infelizmente, deixa para lá, porque demora, né? Você ficou aqui... Duas horas. Duas horas. Duas horas. Só para a polícia militar chegar? Só. 40 minutos. É fora que falaram para você que não era para esperar aqui dentro? Não, era para esperar lá fora. Fiquei esperando lá fora, lá de fora, lá. Esperando lá fora e cancelaram as suas outras compras. Cancelaram a compra. Falou se eu tivesse que eu podia passar de novo. Aí eu falei que eu não queria passar e que eu não queria mais. Perfeito. Pois é. Vamos aguardar. Mas vamos fazer a mesma coisa que fez o quê de... Eles vão ir lá para dentro, se reunir, para fazer o colondrio deles para depois comparecer aqui. É assim que eles fazem. Pois é, rapaz. Eu espero que desta vez não nos deixem aguardando por três horas também. Porque foi um supermercado, um grande varejista também, de contagem ou BH, eu acho, que deixou a gente três horas a guardar. Foi BH, né? BH. A gente recebeu a informação de que, de novo, o produto está anunciado pelo preço de R$ 13,99. De novo. Eu pedi o Isaac para ir lá para fazer essa captação para a gente ver. Mesma coisa acontecendo agora, tá? Vamos lá. Onde é? Me orienta, por favor. Aqui, ó. Vamos lá, Gabriel. Está lá na frente. Está na próxima gôndola. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha aqui. Falaram que o consumidor estava mentindo. É, ó. Pegamos agora. Fomos informados ali por uma consumidora agora. Olha aqui. Olha. Oferta. Inseticida. Embalagem econômica. R$ 420,00. R$ 13,99. Foi esse que você tentou levar. Foi esse que eu tentei. Aí eles queriam empurrar esse daqui, ó. Aí queriam empurrar. Aí ele foi lá e colocou depois esse preço aqui. Mas o certo é qual que é? Exatamente. É o da oferta. Olha, veja se isso não induz em erro o consumidor. Olha só. Veja se não induz em erro o consumidor. Prática do apoio mineiro. De Betim. Tem uma placa grande aqui. Artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. A informação deve ser ostensiva. R$ 13,99. O consumidor vem, pega. Porque a placa está aqui, R$ 13,99. Chega no caixa. Passa no caixa para mim. Veja quanto que está lá no caixa, por favor. E aí chega no caixa. O que aconteceu com ele? Ele queria vender por R$ 25,00. R$ 25,00. R$ 25,00. Só que aqui, aqui, aí falaram que esse que é o de R$ 13,00, né? R$ 13,00. Pois é. Olha aqui, gente. Está escrito aqui, vamos lá, vamos lá. Eu não admito que as pessoas tentem passar o consumidor como desonesto. Eu trabalho com o Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente também faz a defesa do fornecedor, mas o Código de Defesa do Consumidor. Se o fornecedor estiver certo, ele está certo. Mas o Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos lá. Aí, faça um consumidor como um maluco, né? Doido. Igual me chamou de doido. Pois é. Veja só. Vamos lá. Inseticida rate. Inseticida rate. Inseticida rate. Embalagem econômica 420 ml. Aliás, aerosol. Aerosol. Embalagem econômica 420 ml. 420 ml, embalagem econômica. 420 ml, embalagem econômica. R$ 13,99. Chegou no caixa, R$ 25,00. E aí, ele fez a foto, aí vieram aqui e falaram... Não tinha esse preço aqui, não. E na sua foto, não tinha nem esse. Não, não tinha nem esse. Tinha só essa plaga aqui. Perfeito. Aí, chegou lá e queriam cobrar R$ 25,00. Aí, ele fez um boletim de ocorrência. Nem a presença da polícia militar aqui fez com que o supermercado não fizesse isso aqui e acatasse a lei. Porque eu queria levar esse aqui, ó. Eles queriam que eu levasse esse de cá. Qual que é a diferença, sendo que está a mesma descrição? Nenhuma. Perfeito. Nenhuma, nenhuma, nenhuma diferença. Queria que você levasse esse e não aceitou levar esse aqui. Isso. Poder Judiciário de Minas Gerais. Essa reportagem vai instruir, inclusive, o processo judicial que será movido contra o apoio mineiro. Verifique. Ao juízo que receber a demanda do consumidor. Verifique. É racional ou não a demanda do consumidor? Faz sentido ou não? O supermercado apoio mineiro está induzindo o consumidor em erro ou não? Hoje está certo. Hoje o preço está certo. E por que o preço não continua aqui errado e ainda está bem? Pois é. Lá no caixa, hoje está R$ 13,99. Pois é. Perfeito. Melhor ainda. Porque hoje está R$ 13,99. Só que aí o Gabriel veio aqui e tem um boletim de ocorrência que foi recusado a ele ser vendido por R$ 13,99. Ele tem os stories. O que acontece? O gerente ali falou que não pode fazer nada. Que o direito... Que se eu quiser, posso chamar a polícia, fazer o boletim de ocorrência. Que o direito é esse. Que ele não pode... Ele é o gerente. Ele falou assim que não pode fazer nada, entendeu? Então o que eu vou fazer? Estou fazendo esse vídeo aqui. Eu vou prestar o boletim de ocorrência. Porque pelo direito do consumidor, eu tenho o direito, entendeu? Mas ele falou que ele não pode fazer nada porque ele é o gerente. Eles erraram, tá? Eles erraram e eles não podem fazer nada. Então fica aí, tá? Apoio para vocês resolverem essa questão aí. Porque o erro não é meu, né? A gente tem que pagar o que é certo, o que é justo, entendeu? Mas o erro permanece sendo meu, tá? Aí eu pergunto, por que então que não quiseram vender por R$ 13,99? Estava anunciado R$ 13,99 já no dia... Dia 29. 29 não. Hoje é... É 29, né? No dia 29. Entende? Perfeito. Então, talvez... Talvez o supermercado já estava pensando em fazer essa promoção, colocou a placa e quando o consumidor chegou lá, não era o momento ainda de lançar a promoção. E não quiseram vender, mas deveria ter vendido. Cada minuto que passa, o relato do Gabriel se torna ainda mais fidedigno. Uma consumidora que está no caixa falou que passou pelo mesmo problema? Pois é. O gerente? A consumidora. Passou pelo mesmo problema. Então me parece, contumaz que o apoio mineiro faça esse tipo de coisa. E aí você pode... Você que está assistindo aí pode pensar assim, mas então está certo, não tem nada errado não. Então, está lá no caixa agora que isso aqui custa R$ 13,99. Então está errado. Está certo, aliás. Hoje, mas tem um boletim... Foi muito bom você ter feito esse boletim de ocorrência. Foi muito bom. Sabe? Porque senão ia ficar só a alegação do Gabriel aqui, o pessoal ia falar assim, não, ele que se equivocou. Nada disso. Ele fez um boletim, os militares vieram aqui para atestar isso. Que não quiseram vender pelo valor de R$ 13,99. Está aqui no boletim de ocorrência. Então não se faz que eles oferecem outro produto, né? E disseram que eu não aceitei, né? Porque eles falaram que era o produto de cá. Mas nem tinha esse produto. Nem tinha. Nem tinha. E não venderam para você. Então você foi embora sem o inseticida, tendo o direito de levar o inseticida. Então eu espero que o Poder Judiciário dê uma boa resposta ao apoio mineiro. Quando você chegou ao caixa, cobraram R$ 25,00. E aí... Depois fizeram alteração para R$ 15,00. Depois fizeram alteração para R$ 15,00. Pois é, colocaram essa placa aqui. Colocaram essa placa aqui. R$ 15,99. R$ 15,99. Aqui, olha. Olha, mais uma informação interessante. Olha aqui. Aí tem aqui uma placa, olha. E o inseticida no varejo está R$ 15,99. Certo? Só que aqui está R$ 13,99 e não especifica se é no varejo ou se é no atacado. Ou seja, tem que se vender por R$ 13,99. O supermercado sabe disso. O supermercado desse tamanho sabe disso. Tem uma consumidora com o mesmo problema, conversando com o gerente lá, tentando resolver a sua situação. Eu não vou chegar lá, porque seria invasivo demais. Não sei se ela quer a participação da Ronda do Consumidor no caso dela. Mas pedi os meninos para ir lá verificar. Se quiser, a gente chega lá e faz essa cobertura no momento. Então, quer dizer que é prática do apoio mineiro? É prática. Com o Milton, falei que você aconteceu a mesma coisa da primeira vez. Aí eu deixei por isso mesmo, porque não tinha prova, né? Sim. Agora, dessa vez que tem prova, não tem como. Exatamente. Vejam só como é que é. Isaac, eu vou voltar para ali. Se ela quiser, você fala com a gente que a gente faz a cobertura nesse momento. Ronda do Consumidor é isso. Tem algumas pessoas aí que não gostam da lei, não gostam da verdade, gostam da desonestidade, que são contra a Ronda do Consumidor. Mas eu sempre digo, quem é contra a Ronda do Consumidor, boa coisa não é. E todos os dias eu tenho a certeza disso. que quem é contra a Ronda do Consumidor, quem não gosta do meu trabalho, não pode ser boa pessoa. Por quê? Porque isso aqui é o que acontece diariamente na vida dos consumidores. Porém, infelizmente, nem todos os consumidores têm conhecimento, como o Gabriel tem conhecimento. Nem todos os consumidores têm a oportunidade de acionar uma equipe de jornalismo, como o Gabriel teve. E mais, nem todo consumidor tem a disposição de acionar até mesmo a polícia, porque ele perdeu duas horas no dia dele. Enfim, aí aparecem algumas pessoas que falam assim, mas isso não é caso de reportagem, isso é caso de Procon e de... Rapaz, isso deveria ser caso de Procon mesmo. Mas você já tentou chamar o Procon? Você já tentou chamar o Procon alguma vez? Aqui em Betim, na cidade de Betim, uma vez, estava tendo prática abusiva de aumento de preço abusivo de produtos. A gente tentou o contato com o Procon. Ah, deu, foi um problema danado. Por quê? Porque o Procon era dentro, não sei se ainda é hoje, dentro de um shopping privado. Só para a gente chegar até o Procon foi muito difícil. Então, eu espero sim que os Procons se tornem eficientes. Mas atualmente ainda não é. Então, a gente precisa de equipes como a da Ronda do Consumidor para fazer esse trabalho, para facilitar a vida dos consumidores. Então, repito, quem é contra a Ronda do Consumidor, boa coisa não é. Não é. Não adianta. Passa até vergonha nas redes. Tem uns que, de vez em quando, querem pegar carona e fazer vídeos tentando macular a imagem da Ronda. Passa vergonha. Porque os próprios telespectadores vão lá e falam. O que é isso, rapaz? Para, porque está feio. Por quê? Porque está feio mesmo. Mostra que você é uma pessoa que não tem caráter. Que está contra o consumidor, que é hipossuficiente da relação e favorável a esse tipo de coisa aqui. E aí, Gabriel, quem diria, hein? Pois é, você vê, ainda me passando, eu como louco ainda, como doido. Pois é, rapaz. Eu não sou doido, né? Vocês não estão vendo, né? Viram lá agora? Aí, o que acontece? Sumiu todo mundo, ó. E aqui, a menina do caixa que saiu vazado, o gerente que saiu vazado, estou aqui esperando. Vou sair daqui. Em quantas vezes eu vou pagar o preço que é justo? A menina falou assim, o gerente está resolvendo lá, estou aqui esperando. E vou ficar aqui até... Não, preço é preço. Da outra vez, na coleção, a mesma coisa com o chocolate. E eu olhei o valor, aí eu falei com a menina, a menina foi lá e tirou. Aí ficou por isso mesmo. Agora, hoje, eu não vou deixar por isso, não. Vou pagar o preço que está descrito lá. E aí, ainda está me tirando de doido. Estou doido, moça? Está me tirando? Não, agora, por tiração, eu vou ficar aqui até resolver esse negócio. De coração, não vou. Não, isso é muita tiração. Me chamou de doido, eu louco. Não sou, não sou doido, não sou doido, não sou. Gente, vou mostrar para vocês uma coisa, tá? Eu vim aqui no apoio, fazer uma compra de uns produtos aqui, né? Aí, o que acontece? Esse raio daqui, ó. Este daqui, tá? Vou mostrar a foto para vocês aqui abaixo. R$ 3,99 na gândula dele, R$ 3,99. Aí, eu vou passar no caixa, disse que ele custa R$ 25,00. Lá, tá? A placa de R$ 3,99, esse com essas mesmas descrições. Aí, o cara veio falar comigo que não custa isso. O que custa lá? Esse valor aqui. Colocou o lugar errado. Eu tenho culpa disso? Não tem. Eu vou pagar o valor que está descrito lá no valor do preço. Eu vou mostrar para vocês. E aí, ele está me tirando, falou que eu estou errado. Sendo que não tem esse produto aqui, ó. Não tem esse produto aqui lá. Não tem lá, entendeu? Vou mostrar para vocês aí. Eu estava em casa. E aí, geralmente, quem mexe no meu Instagram é o meu assessor, o Isaac. E, nesse dia, eu estava em casa e eu estava mexendo eu mesmo no meu Instagram. E aí, eu vi a mensagem do Gabriel, o Story, que ele marcou. Aí, eu acessei, assisti ao Story e falei assim, olha, o que é isso? Que coisa, não? Aí, eu mesmo respondi ao Gabriel. E marcamos, né, de dar essa assistência. É porque ele estava aqui sendo completamente desacreditado. E vocês vão ver. Se é que já não viram, né? O pessoal da edição já deve ter colocado a essa altura o vídeo aí. E vão ver o que ele passou aqui. Estou aqui aguardando o gerente vir conversar conosco. Vamos ver. Só não entendo por que o subgerente não veio aquilo aí. O subgerente está lá. Aquilo lá de costas para a gente. É o que falou de novo, né? O que falou de novo. Fazer a mesma coisa que a outra já fez hoje de manhã cedo. Fazer a mesma coisa que a outra já fez de manhã cedo. Aí, então, quer dizer, fazer a mesma coisa que a outra consumidora está fazendo lá agora. Porque parece que todo dia, toda hora, tem esse caso acontecendo aqui no apoio, né? Mas para não falar que não falamos das rosas, como diz a canção, né? Para não dizer que não apoiamos o PROCON. Pelo contrário, apoiamos e muito. Eu vou deixar, então, essa mensagem para o PROCON. PROCON Betim. PROCON Betim. O apoio mineiro da avenida Juiz Marco Tulisac, número 10293, bairro Laranjeiras, está precisando da visita de vocês, tá? Venham visitar. Saiam dos gabinetes. Venham visitar. Vamos fazer a foto. Aí eu vou perder. Vamos, vamos lá. Só um minutinho, viu, Gabriel? Todo dia que eu vejo bem menos. Ah, que prazer. Deixa eu tirar aqui, ó, abrir, ó, para a gente ficar garboso, né? Até que eu estou com a camisa do Cruzeiro. O melhor de Minas, o maior de Minas. Aí. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a você. Prazer. Prazer conhecê-lo. Parabéns, viu, Gabriel? Por isso que você está fazendo. Lutando por cidadania. Parabéns à comunidade aqui da região, né? Laranjeira, Jardim Teresópolis, está aqui para cima. Vocês sintam-se representados pelo Gabriel, esse morador que, ao perceber, sofrer uma situação aqui no supermercado e receber outros relatos de que várias pessoas estavam passando pela mesma coisa, decidiu dar a sua cara, né, a tapa, para vir aqui lutar por toda a comunidade. Por quê? Um supermercado desse tamanho aqui, com certeza, essa situação afeta não só o Gabriel, afeta a comunidade toda no entorno. E eu sempre digo, quando um direito é violado, afeta todo um sistema de justiça de um país, né? Então, o Gabriel hoje está lutando pelo direito de toda a coletividade brasileira. É isso aí. Na verdade, quem é que vai conversar comigo? Vocês já sabem? Quem é que vai conversar? É o Leandro que falaram, né? Ele está por aí? Vocês estão vendo ele? Se ouvirem, eu vou lá até ele. Não, o subgerente é aquele que está lá no caixa. O subgerente é o que está no caixa. É, no caixa. Esse que está citado aqui embaixo, aqui, ó. O senhor Alessandro. Isso. Agora, a senhora que me atendeu aqui disse que o Leandro viria aqui. É, ele que é o gerente. É o gerente. Procura, por favor, onde ele está, porque aí eu vou até ele, porque a gente não vai ficar aqui esperando esse tempo todo, não. E também não vamos sair sem uma resposta de supermercado. Vamos entrar ao vivo aqui do supermercado Apoio Mineiro. Todas as vezes, vai ser prático agora, Gabriel. Todas as vezes que uma empresa achar que vai dar chá de cadeira, e hoje a gente não está nem no chá de cadeira, a gente está em pé. Veja, você tem um tempo já que estamos aguardando o gerente aqui. Vários minutos. Então, todas as vezes que isso acontecer, a gente vai entrar ao vivo e gastar esse tempo, né? Desestressando, conversando com a audiência. Vamos lá, estamos no supermercado Apoio Mineiro. Esperar o pessoal entrar aí. Não, né? Vila é forte de novo. Não, dessa vez é o Apoio Mineiro. A gente está aguardando aqui. O gerente foi chamado, até agora não apareceu. Nós fomos chamados pelo Gabriel, passou por uma situação vexatória, aqui no Apoio Mineiro de Betim, Minas Gerais. Uma situação igualmente escandalosa. Tentou ter o seu direito respeitado. Acionou a polícia militar há dois dias. A polícia militar esteve aqui. Nem com a presença da polícia militar aqui. O supermercado respeitou o direito do consumidor. E hoje nós estamos aqui e flagramos situação semelhante. Estou aguardando, então, a chegada de um gerente que nos deixou aqui esperando. E agora vai ser esse padrão. Todas as vezes que qualquer empresa der um chá de cadeira na gente, a gente vai aproveitar o tempo para fazer uma chamada ao vivo e conversar com vocês, enquanto a gente aguarda alguém competente o suficiente para descer e vir conversar com a equipe. Por isso é que a gente, na Ronda do Consumidor, continua atuando, trabalhando aí para levar a cidadania. Você falou que quando você fez os stories, o pessoal falava para você chamar a Ronda, né? Chama a Ronda, chama o B- que ele resolve, entendeu? Estamos aqui hoje para ouvir do apoio mineiro o que eles têm a dizer. Estamos aguardando a presença de um gerente. Eu acho que a Ronda do Consumidor tem o mesmo efeito químico que um repelente. Você queria comprar um repelente, né? Um repelente, né? O que ele queria comprar era para afastar mosquitos. A Ronda do Consumidor parece que tem um repelente que afasta a gerente. O pessoal some. Desaparece. Desaparece. Então vamos aguardar. Vamos dar uma volta. Vamos aqui, Isaac. Vamos fazer um ao vivo aqui. Vamos ver se a gente acha o senhor Leandro. Vamos lá, gente. Então é isso. Olha só. Supermercado desse tamanho. Prometeram que iam chamar o gerente para ouvir o caso do consumidor aqui. O gerente não apareceu. Não sei onde se encontra. Não chegou nenhuma resposta até nós. Vamos procurá-lo. Vamos procurá-lo. Aquilo é o subgerente? É. Vamos dar uma passadinha aqui. Vamos ver se eu consigo falar com ele. É o citado aí. É. Ele estava aqui no dia dos fatos. Cadê ele? Está aqui, ó. Boa tarde. O senhor é o subgerente? Quem vai conversar comigo? Como é o nome do senhor? Meu nome é Alessandro. Ah, o senhor participou desse boletim de ocorrência aqui, senhor Alessandro. Quem pode conversar comigo sobre o problema de prestação de serviço? Eu estou aguardando um gerente há 40 minutos. É, com o gerente mesmo, tá? Como é o nome dele? É o Leandro? É o que está aí no... Como é o nome do gerente? O senhor esqueceu? Está aqui no boletim é Leandro. Tá, estou aguardando há 40 minutos. Alguém tem que responder, gente. Um supermercado desse tamanho? Ou poderia ser um supermercado pequeno? Alguém tem que responder. Né? Não pode deixar o consumidor à mercê e nenhuma equipe de reportagem desse jeito. Estamos ao vivo para a Ronda do Consumidor. Acompanhados nesse momento por quantas pessoas, Isaac? 1.470 pessoas. Ao mesmo tempo, nos acompanhando. Está ok. Pois não, obrigado. Vamos ficar aqui, então, esperando o gerente. É... Alguém tem que responder pelo supermercado. dia 29 de junho de 2024, às 21h25, que foi feito o boletim de ocorrência pelo Sistema Integrado de Segurança Pública da Polícia Militar. Quem assiste a Ronda do Consumidor não imagina que os bastidores são desse jeito. Que a gente chega a um estabelecimento e aí somem as pessoas responsáveis por dar uma resposta. Não pode. A Thaís Chaves perguntou, a polícia nesse caso poderia obrigar a venda? Ok, muito boa pergunta da Thaís. Vamos lá, segura aqui, por favor. Poderia. 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 Vamos lá. O artigo... Vamos lá. Por que que eu digo que poderia? Artigo 35... Então, o consumidor estava com a lei, né? O consumidor não estava de conversa fiada, ele estava com a lei. Então, o artigo 35 do Código estabelece o seguinte, olha. Vamos lá. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento a oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da apresentação, publicidade ou oferta. Então, seria o que ele queria. Não, quero levar o produto pelo preço anunciado. Aí, na presença da polícia, se houvesse a recusa, entraria o artigo 66. Por isso que o policial poderia conduzir o gerente até a presença da autoridade policial. Por quê? Pelo crime de fazer afirmação falsa ou enganosa. Ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade... Preço. Preço. Ou garantia de produtos ou serviços. Pena, detenção de seis meses a um ano ou multa. Ou seja, o policial militar que veio aqui, ele flagrou. O crime estava flagrante. Ele poderia ter conduzido o gerente à delegacia. Neste caso, sim. É porque ali o crime era flagrante. Certo? Muito bom. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor tem normas de caráter civil e normas de caráter penal. E as normas de caráter penal, a polícia ostensiva tem o dever de agir. Como eu sou jornalista, repórter também, eu gosto dessa reportagem loco, né? Eu quero que o consumidor e o espectador sinta, tenha a dimensão do que a gente está sentindo aqui. Então talvez falar, é um supermercado grande, supermercado grande, as pessoas não têm dimensão, né? Você está com o tempo? Estou com o tempo. Vamos dar uma caminhada? Bora. Vou mostrar pra vocês o que é um supermercado grande. Um supermercado grande. Vamos lá. Vamos começar lá da ponta. Porque o supermercado está dando tempo pra gente apresentá-lo na íntegra da nossa audiência. Então vamos lá. Pra vocês verem que nós não estamos falando de um mercado que possa eventualmente não ter um corpo jurídico pra representar, pra ensinar como andar conforme a lei. Mas tem. Tem. Com certeza tem. Porque um mercado desse porte tem. Então parece algo deliberado. Então vamos mostrar aqui, olha, do que nós estamos falando. Nós estamos falando de um grande supermercado. Vocês estão acompanhando ao vivo aí. A gente está falando de um grande supermercado que vende de tudo, né? Obviamente que eu não vou fazer propaganda dos produtos. Olha aqui. Tem uma forklift que eu esqueci como é que é o nome disso aí em português. Como que é o nome disso aí? Paleteira. Paleteira. Isso. Ou empilhadeira. 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 Olha. Olha o tamanho. É um supermercado gigante, gente. Que pelo que nós recebemos aí do Gabriel e de outros consumidores, inclusive presenciamos acontecer aqui enquanto estávamos, está deixando um preço no produto. 18, uma placa, aí essa aqui deve ter o quê? 20 por 20, 20 por 15 mais ou menos, vermelha. O texto vermelho, a placa amarela, anunciando um preço. O consumidor chega, no caixa está 10 reais a mais. E aí... Ah, mais um outro lá. 1,18 por 1,39. Pois é. Aí não fazem a diferenciação. Não fazem a diferenciação do que é o produto. Isso. Aí o consumidor é o quê? Ele vai pagar 1,18 ou vai pagar 1,39? Porque 1,29 tudo bem, ele não vai pagar porque está claro que a partir de 6 unidades. Mas no varejo está como 1,39. Só que aqui está 1,18. O consumidor vai pagar o quê? 1,18. Que é o que está anunciado. Mas está chegando no caixa e está sendo recusado a pagar o valor anunciado. E aí, a gente está num supermercado desse tamanho, o gerente sumiu. Nem com a chegada da polícia militar, o consumidor teve o seu direito respeitado. E aí, algumas pessoas questionam o papel do jornalismo. O papel do jornalismo é justamente denunciar, principalmente o jornalismo investigativo, que é o jornalismo que nós exercemos. É denunciar esse tipo de prática que é contrária à legislação e que nem as instituições de Estado estão conseguindo resolver. Nem as instituições de Estado estão conseguindo resolver umas coisas dessas. Por quê? Porque se as instituições de Estado estivessem conseguindo resolver, o Gabriel teria conseguido levar o produto pelo preço anunciado. Por quê? Porque esteve aqui dois policiais militares. Estiveram aqui dois policiais militares. Então, nem as instituições de Estado estão dando conta de resolver algumas violações de direito que alguns grandes empreendimentos estão realizando. Ou seja, é preciso um jornalismo combativo e investigativo. Então, o papel do jornalismo é esse. É estar com os consumidores. É fazer esse tipo de jornalismo investigativo para denunciar essas práticas. Para quê? Para que a lei possa ser cumprida. Então, eu repito mais uma vez. Quem é contra a ronda do consumidor boa coisa não é. É gente que gosta de falcatrua. É gente que gosta de jeitinho. É gente que gosta de trapaça. Então, todas as vezes que alguém se manifestar fortemente contrário à ronda, desconfie dessa pessoa. Não convide essa pessoa para ir à sua casa. Não sente com essa pessoa numa mesa de bar. Por quê? Porque pode ser que você sente com essa pessoa na mesa de bar e, de repente, a sua carteira desapareça. Porque boa pessoa essa pessoa não é. Se é contra a ronda, se é contra um trabalho que faz esse tipo de coisa em prol dos consumidores, não pode ser boa coisa. E gente ruim, gente desonesta tem em todas as repartições. Todas as repartições. Tem a Ana. Ana Lara. Bem-vindos. Admiro muito o seu trabalho. Parabéns pela hombridade e dedicação. Como faço para adquirir o Código de Defesa do Consumidor Comentado? Esse aqui. Comentado por você. Esse aqui. Gabriel, eu escrevi esse livro. É o Código de Defesa do Consumidor Comentado. Então, aqui... Segura aqui. Segura aqui no meu favor. Aqui ele tem artigo por artigo comentado. Está vendo? Por exemplo, artigo 23. Tem o texto da lei e eu faço o comentário ensinando... Especificando qual é o artigo, né? Exatamente. Ensinando para as pessoas o que esse artigo está querendo dizer. Porque a linguagem do direito, infelizmente, é uma linguagem muito técnica. Então, nem todo mundo consegue compreender. Então, eu traduzi em uma linguagem popular, democrática, para as pessoas conseguirem compreender. Só que não gostei da plataforma que eu deixei comercializar esse vídeo. Esse livro. Não gostei. O pessoal está tendo dificuldade para adquirir o livro. Então, a minha equipe já está providenciando uma outra maneira. A gente vai mandar imprimir outros livros e aí vocês vão conseguir ter acesso. Então, Ana, por enquanto, a gente não está ainda... Eu não estou conseguindo ainda comercializar esse livro, ceder esse livro aos consumidores, porque nós estamos tendo problemas com essas plataformas. Está vindo o gerente? Então, está vindo o gerente. Cadê ele? Ah, está vindo o gerente. Segura aqui. Está chegando o gerente, finalmente. Depois de... Quantos tempos? Uns 50 minutos, aproximadamente. Cadê o boletim de ocorrência? Me empresta aqui. Cadê ele? Vamos ver. É o senhor Leandro. Esse daqui. Senhor Leandro, tudo bem? O senhor que é o gerente do supermercado? Sim. Está sabendo da nossa presença aqui já, senhor Leandro? Sim. A gente está 50 minutos esperando. O senhor vai conversar comigo? Não, a gente não está entrevistando. Não, mas eu não estou querendo entrevista. Eu estou querendo só saber se o supermercado tem algo a se manifestar. Pode ser por nota, pode ser por qualquer outra questão, porque tem um boletim de ocorrência contra vocês. Mas, antes então, deixa eu só esclarecer uma coisa. Por que que o senhor pediu para a gente aguardar então? Era o que? Gentileza, anotar o número de telefone da empresa que vai estar tratando com você. Você pode? Não, eu estou no Apoio Mineiro, mas qual empresa que é? Uma agência terceirizada. Não, vou conversar com a agência terceirizada, não. Então, o Apoio Mineiro não tem absolutamente nada para falar sobre o que está acontecendo aqui. É com o setor terceirizado. Não, não vou conversar com o setor terceirizado, não, senhor Leandro. A agência de publicação. Nós estamos ao vivo, inclusive. É nove, você quer anotar? Não, eu não vou anotar. Agência terceirizada, não. Então, nós vamos dar uma entrevista. O senhor me dá licença? O senhor não tem nada a dizer em nome do supermercado. O nosso supermercado vai te dar algum retorno com relação ao número que eu estou te passando. Não, mas o senhor está dizendo que é uma empresa terceirizada. Eu não vou conversar com uma empresa terceirizada. Já é do Apoio então? O senhor quer? Então me dá, eu ligo agora. Talvez eu espero que seja mais competente do que o senhor, porque o senhor me fez esperar ali por 50 minutos. Eu estou aguardando a presença do gerente. 02. Na presença do policial militar, o senhor se recusou a vender o produto pelo preço anunciado? Posso deixar você tratar com o setor que eu te informei? É eles que tratam isso. Isso o quê? O senhor está querendo tratar até com eles, tá bom? Mas o que eu estou querendo tratar? Fica à vontade, o senhor pode me dar licença. Eu estou querendo tratar do quê? Eu estou perguntando ao senhor. Por que o senhor se recusou, mesmo na presença dos militares, a vender o produto? Eu estou te passando o número que você pode dar agora. Perfeito. Vamos ligar agora. O competente gerente, Leandro, do Apoio Mineiro, na presença dos policiais militares, ainda se recusou a vender o produto pelo preço anunciado? E agora me passa um telefone aqui que eu quero saber o que é. Vamos entrar em contato. Obrigado. Deixa eu colocar no... Alô, de onde fala? Você quer falar com quem? Não sei. Me mandaram... Um gerente do Apoio Mineiro pediu para eu entrar em contato com vocês. Quem está falando? Da Ronda do Consumidor. É o jornalista Ben Mendes. Ei, é Silene, professora de empresa do Apoio. Hum... Como é o nome da senhora? Silene. Silene. O que está acontecendo, então, Silene, no caso do Consumidor? E quando você precisa que eu te ajude? Então, eu preciso saber o que está acontecendo no caso do Consumidor Gabriel. Hum... Você é de qual? Ronda do Consumidor. Ronda do Consumidor. A gente está ao vivo, inclusive. A senhora consegue nos assistir também. Esse é o seu telefone, Gabriel? Não. O Gabriel... A senhora está falando com o jornalista, com o Ben Mendes. O Gabriel está do meu lado. Tá. Eu vou conversar com o meu cliente de retorno. O que... Ah, tá. O cliente da senhora é o... O supermercado, você está querendo dizer? Exato. Ah, tá. Vou esperar, então. Parece que a senhora não está ciente também do que está acontecendo. Eu aguardo. Obrigado. Obrigada. Tá vendo? Eu queria que ele falasse com você a mesma coisa que ele falou comigo. Se eu quisesse, que eu ia lá pra fora, procurar os meus direitos lá fora. Porque eu ia levar o que eles quisessem que eu levasse. E por que ele não falou a mesma coisa com você que ele falou? E aí ele me passou um telefone que disse que iria me responder, mas a pessoa que me atendeu, a Silene, assessora de imprensa, não está sequer sabendo do que está acontecendo. Palmas para a competência do senhor Leandro. Palmas. O senhor é extremamente competente. Apoio Mineiro, vocês são representados aqui por um gerente muito competente. Olha só, tem 50 minutos que nós estamos aguardando aqui a chegada dele. Ele chega, passa um telefone de contato que a pessoa sequer está sabendo do que se trata. Muito bem. Você que é aqui de Betim região, que comprar no Apoio Mineiro, saiba que se acontecer algo semelhante, você pode enfrentar o que o Gabriel está enfrentando. Vamos esperar aqui então. Maçãs não tão bonitas não, né? Tá legal não, isso aqui não pode ser colocado à venda não, tá? Isso aqui não pode me tirar de otário, de palhaço, ninguém vai tirar, tá? Então vamos lá, enquanto ele nos deixa aqui, vamos fazer uma... Aqui ó, isso aqui não pode não. Não pode ser colocado isso aqui à venda para o consumidor não. Tá aqui ó, anunciado uma maçã podre. Vem aqui, tem mais. Tem mais. Olha os produtos que estão sendo colocados à venda aqui. Vamos chamar, cadê o competente gerente? Vamos lá chamar ele para falar para ele que está vendendo maçã podre para os consumidores. Pesta aqui. Cadê? Onde que ele está? Onde está? É isso aí. Apoio mineiro de Betinho. Sumiu o engravatado. Onde será que ele está, meu Deus? Ô senhor Leandro, o senhor poderia retirar de exposição para a venda um produto que está... Uma maçã podre que está ali? O senhor pode fazer esse favor? Por favor, está sendo comercializado um produto inadequado para o consumo? Qualquer coisa que o senhor tiver a declarar, não precisa entrar para a venda. Não, eu estou falando para o senhor que é o gerente. O senhor está com a maçã podre à venda, o senhor tem que retirar. É só isso. O senhor está me dando tempo para ficar aqui fazendo essa inspeção. Vou fazer mais. Só retira lá, por favor. Eu vou ficar lá onde está. Aquela maçã não pode ser comercializada lá, não. Tá? É assim. É o apoio mineiro. Tem que retirar. Produto a ser exposto para o consumidor, ele tem que ser um produto em condições de consumo. Maçã podre, como está ali, não pode. Então o apoio mineiro está nos dando tempo para trabalhar. Vamos fazer essa inspeção aqui breve. Depois a gente passa no açougue, dá uma olhadinha. Mas se bem que de açougue eu não vou entender, né? Não entende de carne. Não entende de carne. É, mas o que a gente conseguir ver aqui, a gente vai... Hã? Está o telefone. Está o telefone. Ah, se chamaram a polícia, a gente mostra aqui o produto impróprio para o consumo. Vamos ver. Produto impróprio para o consumo. Aí, ó. Cadê? Aqui, ó. Não pode, tá? Isso aqui não pode. Isso aqui tem fungo. Isso aqui deveria ser retirado. O senhor Leandro deveria mostrar a competência retirando isso aqui do consumo. Tá bom? Vamos ver o que mais. Aqui, ó. Estão impróprios para o consumo também. Não pode. Isso aqui não pode estar aqui à venda para o consumidor. O consumidor vai retirar. Dá uma olhada em tudo aqui. Aqui, ó. Tem manga aqui também que não está. Está mofado. Tem que retirar também. Olha, uma graviola aqui, ó. Olha a condição dessa graviola. Essa graviola não poderia estar exposta aqui para o consumo do consumidor, principalmente pagando R$ 19,99. Independente do que fosse, não poderia estar. Manda a lei que o produto para o consumo tem que ter condições de ser consumido pelo consumidor. Vamos lá. Tem que retirar. Cadê ele? O Rodrigo, dos Estados Unidos da América. Manda. Boa tarde, bem. Estou aqui em Boston. Quero mandar um abraço para você e sua equipe. Muito obrigado. Ele pergunta se eu consegui recuperar as joias da minha esposa. Não. Não conseguimos recuperar, mas o caso já está em juízo. A empresa foi responsabilizada criminalmente. Ana Lara, bem admira... Ah, eu já respondi a Ana Lara, que era do código. Fernando Siqueira. Bem, você faz um trabalho incrível em Minas. Saudações do Fernando da cidade de Lavrinha, São Paulo. Acompanho o trabalho desde a primeira reportagem. Muito obrigado, Fernando. Cadê o gerente? Tem que tirar essa maçã aqui. Ela não pode ser vendida. Ela está com mofo. Ele está lá? Deixa eu ver aqui. Vê se você encontra ele aí e me fala que eu vou lá. Está mofada. Ela não pode ser posta à venda. Se o consumidor consome isso aí, o consumidor pode ter uma infecção fúngica, inclusive. Chama a vigilância sanitária. Diego Costa. Exatamente. Nós vamos repassar esse caso porque o gerente deveria retirar isso daqui. Para vocês não falarem que eu estou exagerando, olha só a maçã que está para venda. Para... Olha aqui. Para cá, olha. Para venda. Isso aqui só uma. Porque se você olhar para cá tem várias nessas mesmas condições. Mangas também. Isso aí só rapidamente que a gente encontrou aqui no apoio mineiro. E o gerente não veio aqui sequer mandar retirar isso daqui. Ligou não? Não. Deixa eu ligar para ela de novo porque aí você não fica muito agarrado. Não, sem problema. Está tranquilo? Tranquilo. . Chamada encaminhada para caixa postal. Caixa postal. É. Direto assim. É. É mesmo? Prazer, meu querido. Prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Fico muito feliz. Como que é o seu nome? Pedro, prazer em conhecê-lo. Muito obrigado por parar aí pra conversar com a gente, viu? Um abraço, meu querido. O Pedro tá dizendo, demorou pra vir aqui. Tá vendo? É só o Gabriel? Não, se fosse só o Gabriel, eu ainda sim estaria aqui, porque eu acredito nos meus consumidores. Acredito nos consumidores que procuram a ronda do consumidor. Mas, tá vendo? Não é só o Gabriel, não. Alô? Oi, a senhora conseguiu uma resposta? O que eu estou falando? Bem Mendes. E aí, Bem Mendes, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Me conta a história, Bem Mendes, só pra eu entender o que você tá precisando. Hum, tá bom. O senhor Gabriel é o consumidor do Apoio Mineiro, aqui de Betim, Minas Gerais. O senhor Gabriel Patrício. E aí, no dia 29, ou seja, há dois dias, ele esteve aqui pra comprar alguns produtos. Dentro dos produtos que ele adquiriu, tinha um repelente também da marca Raid. E esse produto estava anunciado na prateleira por R$ 13,99. Porém, quando ele chegou ao caixa, tentou ser cobrado dele R$ 25,00. No que ele recusou, diz que estava anunciado a R$ 13,99. Ele foi até o produto, fez a fotografia, voltou à moça do caixa, né? Nisso, o gerente foi acionado, o senhor Leandro, e ainda assim, diante das incontestáveis provas de que o produto foi anunciado por R$ 13,99, ele se recusou a vender, disse que não faria a venda pro consumidor, que o preço não era aquele, não assumiu a responsabilidade. A polícia militar foi acionada, esteve aqui, ainda na presença dos militares, ele se recusou. E a gente veio hoje com o consumidor e encontramos a situação de modo semelhante. E outros consumidores aqui no Apoio Mineiro já abordou a minha equipe pra dizer que passa pela mesma situação. A gente tá querendo um esclarecimento do supermercado? O senhor Leandro me colocou pra esperar mais ou menos 50 minutos, desceu, passou o número da senhora, disse que não vai falar absolutamente nada, passou o número da senhora pra gente ter os esclarecimentos, porque isso vai virar um processo judicial. Entendi. E o erro final é assim? A informação que nós temos não é bem essa, a informação que o próprio Apoio Mineiro tem não é bem essa. E ele colocou isso no boletim de corrente, que ele queria um desponto de R$ 2,00. Por quê? O produto que estava a R$ 13,99 era um. Ele queria um outro produto a R$ 15,99, tanto que o tempo inteiro, e eu gostaria até que ele confirmasse isso, porque ele tá falando muito muito com você, ele queria um desconto de R$ 2,00. Não, não é desconto não. Ele queria levar pelo preço anunciado, R$ 13,99. E aí, chegou no caixa e queria se cobrar R$ 25,00. Ele queria levar por R$ 13,99, não é desconto que ele queria não. Ele queria levar o produto pelo preço anunciado, entende? Ele queria um outro produto, custava R$ 15,99, e ele queria pagar o preço do produto desse rede que estava em promoção, mas o que ele queria não estava em promoção. Então, só que aí, a Silene, né? Silene. Silene. Silene, na verdade, a senhora vai assistir a reportagem que a gente vai publicar e a senhora vai ver que não é bem assim. Ele, inclusive, tem os vídeos, tem as fotos e hoje nós encontramos a mesma situação aqui no supermercado, né? Ele tinha um produto, estava na gôndola, um produto anunciado por R$ 13,99. Ele queria este produto. Aí, o senhor gerente alegou que aquele produto que ele queria era mais caro e não poderia levar pelo valor pago. Hoje, nós viemos aqui só para ouvir se o apoio mineiro tem mais alguma coisa a se manifestar e, porque esse caso vai virar uma demanda judicial, porque o consumidor, ele queria comprar pelo preço anunciado e ele não conseguiu ter o seu direito resguardado, entende? A informação que chegou a senhora, ela não encontra resguardo nos fatos, né? Ele tem, inclusive, provas sobre isso. Vamos combinar o seguinte, então. Sim. Eu vou apurar novamente. Sim. Eu gostaria muito de ter tido o seguinte. Sim. Quando você precisar, anotar meu telefone, quando você precisar ir ao supermercado, pode entrar em contato comigo. Tá, então eu vou dizer... Eu liberto a você. Tá, obrigado. Eu vou dizer para a senhora o seguinte, então. A gente está saindo aqui, eu até informei para o gerente, tem alguns produtos aqui que são impróprios para o consumo, que estão aqui à disposição dos consumidores. Inclusive, eu estou diante de algumas maçãs que elas estão mofadas, né? Tem fungo nas maçãs. Eu entrei em contato com o gerente, pedi para ele retirar, ele deu as costas e não sei se vai retirar. Aí, assim que a gente sair, se a senhora puder entrar em contato com ele e pedir para retirar... Fantástico. Hã? Fantástico. Super te agradeço por essas orientações. Muito obrigada. A senhora vai informar a ele para retirar o produto? Claro. Tá. O trabalho é fantástico. Obrigado. Eu estou à sua disposição. Pode anotar meu telefone. Obrigado. E eu vou apurar com ele novamente e te retorno. Tá ok, então. Aí a gente manda a nota na reportagem. Obrigado, senhora Silêncio. Um grande abraço. Tchau, um abraço. Vamos lá, então, Gabriel. O Supermercado Apoio Mineiro vai mandar uma nota. Vamos caminhar lá. Esse caso vai virar um processo judicial. Independente da nota do Supermercado Apoio, a gente só veio aqui para exercer o Bom Jornalismo. Porque o Bom Jornalismo solicita que as duas partes sejam ouvidas. Então, a gente veio para ouvir o Supermercado Apoio Mineiro. Essa reportagem vai ao ar. Então, agora vamos conversar aqui. Quando você receber a ronda do consumidor no seu estabelecimento, entenda uma coisa. Alguma coisa já deu errado. Então, a melhor maneira de solucionar um problema que já deu errado é resolver esse problema. Aproveitando-se da oportunidade de uma equipe de reportagem com o microfone aberto para que você se manifeste. Vamos caminhando mais para cá, Gabriel. O que eu tenho visto? O que eu tenho percebido? Empresas acreditando que depois de a equipe já ter sido acionada pelo consumidor achar que vai impedir que a sociedade tenha acesso àquela informação. E aí procuram o Poder Judiciário para tentar censura. Não resolve. Nem se o Poder Judiciário for representado por juízes que não conhecem a própria Constituição da República e queiram fazer algum tipo de graça achando que vai censurar um trabalho jornalístico, nem se essa censura vier... Tá bom, iluminação? Ótimo. Nem se essa censura vier por parte do Poder Judiciário, não terá a censura o condão de apagar o fato. O fato já aconteceu. O fato já chegou à ciência das pessoas. Por exemplo, estamos ao vivo. Inclusive, vou até me despedir das pessoas aqui que eu vou terminar aqui. Depois a gente conversa mais, tá, gente? Muito obrigado por acompanharem ao vivo aí. Então, o que tem que ser feito é o quê? Deve o estabelecimento se aproveitar da imprensa que está aqui, resolver a situação do consumidor, falar tudo o que precisar, passar uma boa mensagem para o mercado. A postura do senhor Leandro, eu não acho... Aí agora, particularmente, eu não acho a mais adequada. Eu não acho que você dá de ombros para uma equipe dizer assim, ó, tem um telefone aqui, entra o contato para lá e se vira, sendo que você recusou a venda para um consumidor na frente, inclusive, de policiais militares, eu não acho a postura mais adequada. Acho completamente equivocada. Ele poderia dar algum esclarecimento, que quisesse ali, resolvesse o problema do consumidor, ou se não tivesse na competência dele, passar para um departamento de gerência que tivesse competência. Agora ele me passa para um terceirizado que não está nem ciente. A assessora de presa está nem ciente, não está nem sabendo o que está acontecendo aqui. Isso vai ao ar. Vai ao ar. Uma situação simples, simples. Como que isso aqui poderia ser resolvido? O gerente poderia chegar e falar assim, ô, Gabriel, peço desculpas. Realmente isso aconteceu. Eu peço desculpas, foi um equívoco interno. Enfim, você me desculpa. Resolvi o problema na hora. Mas não. Ele fez o que ele fez. E aí a reportagem vai ao ar. Agora cabe o apoio mineiro, agora, fazer o quê? Mandar a nota, que nós vamos incluir na reportagem, se mandarem até o fechamento da edição. E pronto, lidar com isso, com o processo judicial. Perderam a oportunidade de fazer um esclarecimento tempestivo ao consumidor. E espero que não tente uma censura para retirar a reportagem do ar, porque ela não vai sair do ar. Ela vai ficar no ar. E se por acaso, algum juiz que desconhece a Constituição querer peitar o Supremo Tribunal Federal mandando retirar as reportagens, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal para as reportagens voltarem ao ar. E aí o que acontece? Já teve a reportagem. A empresa tenta a censura. Aí aparece um juiz bobo e concede a censura. Aí o Supremo Tribunal Federal manda voltar, porque no Brasil é proibida a censura. O que acontece? Outra reportagem. Por quê? Nós somos imprensa. A gente dá ciência à sociedade dos fatos que são relevantes à sociedade. Então, ao invés de ter uma reportagem só e resolver a situação e acabar, não, às vezes vira uma, duas, três, quatro, até mais, meu querido, abraço. Quatro reportagens. Por quê? Porque fica nessa... Não. O fato já aconteceu. Agora tem que se resolver o problema. Gabriel, então a promessa que nós fizemos a você desde o início nós a cumpriremos, né? Vamos ofertar a você gratuitamente o jurídico da Ronda do Consumidor para você levar isso ao Poder Judiciário para requerer o seu direito como consumidor para que o Poder Judiciário o aprecie e que você receba a justa indenização pelo fato ocorrido e que sirva que tenha um caráter pedagógico esse processo ao apoio mineiro para que isso não aconteça mais. Alguma dúvida? Não, não. Bem esclarecido. Satisfeito? Satisfeito. Pois não. Aí eu quero agradecer, né? Olha o Bem Mendes, né? A equipe aqui que está aqui por detrás. Eu quero agradecer o apoio de vocês. Muito obrigado mesmo. É dez. Tanto que só está aqui porque o pessoal falou assim chama o Bem Mendes, chama o Bem Mendes, chama o Bem Mendes que ele resolve. Resolve mesmo. Obrigado, meu querido. É isso aí. Obrigado, viu? Só força. O consumidor. Só força. Muito obrigado. Tamo junto. É isso. O consumidor entrou em contato. A gente tem a disposição? A gente vai vir. Na hora, inclusive. Não seria a primeira vez que aconteceu o Gabriel. Teve uma vez que aconteceu num posto de gasolina o rapaz entrou em contato a gente saiu também e foi na hora. Só não deu pra vir porque a equipe estava em outros compromissos e ele falou não, não precisa dizer que a polícia já chegou aqui agora. Aí a gente marcou pra vir hoje. De Betim, Minas Gerais, Bem Mendes pra Ronda do Consumidor. E aí Tchau, tchau.